Novena de Santa Inês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Dulcíssimo Senhor Jesus Cristo, fonte de todas as virtudes, amigo das almas virginais, vencedor fortíssimo das ciladas dos poderosos, severíssimo estirpador de todos os vícios, lançar propício o vosso olhar para a minha fraqueza, e pela intercessão de vossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, e de Santa Inês, concedei o auxílio da vossa divina graça. Faça seu pedido. A Virgem Maria, a Virgem Maria, e de Santa Inês, Fazer que eu saiba valorizar todas as coisas terrestres, sem deixar de amar aquelas celestiais, resistir aos vícios e nunca consentir nas tentações, seguir constante a virtude, não buscar as honras, fugir dos prazeres, chorar os pecados cometidos, afastar-me das ocasiões de pecado, evitar as más companhias, tratar com os bons e perseverar no bem, para que, com o auxílio da vossa graça, mereça possuir a coroa da vida eterna com Santa Inês e com todos os santos, por toda a eternidade no vosso reino. Amém. Terminamos o quarto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.